Baulo do Rock Do interior profundo, com olhos para o mundo Um registro das sonoridades E das pessoas que nas últimas décadas Fizeram a história da música em castelo branco Sou o João, sou de Castelo Branco E não consigo lembrar-me bem Onde é que surgiu o bicho de ter uma guitarra Se bem que a primeira que eu tive foi quando tinha 10 anos Mas quando um gajo tem 10 anos Não há nada que possa ser levado muito a sério Mas ficou e ainda tenho essa guitarra hoje Só que depois o bichinho começou a aparecer Quando vi o tal concerto que o Granada falou Dos Matarrados, Comparque e Samzia e Apatite P Foi o primeiro concerto que eu vi no clube E houve uma banda na altura que me fez Fez-se ter vontade de pegar no baixo Que eram os Brancid Eu gostava muito do baixista na altura O Matt Freeman, tocava solos Era fora do comum para o que havia no punk na altura E então eu tocava linhas de baixo do mais básico Que havia na que sair a mais concertos no clube Nem consigo lembrar de quais ao certo Lembro-me de ter visto lá Dead Meat Lembro-me de um concerto lá com... Foram pouquíssimas pessoas Já não lembro porquê se havia uma festa Brigada Etílica Foi a banda de abertura Era o Guerra O Didas O Romão E o Marco Na bateria Aquilo só estavam Não quero mentir Mas o máximo 15 pessoas lá A seguir foram os curto social Libera a fundo a total E aquilo foi uma torada Pouquíssimas Pouquíssimas pessoas conseguiram Fazer um caos daquilo Com o concerto dos Brigada Etílica Teve de parar a meio Porque alguém levantou o estrado E com isso foi a bateria atrás Enfim Mas o ambiente era sempre Familiar Isso dava sempre vontade De ir, de pagar o bilhete Nem que fosse para apoiar as pessoas E para se passar uma noite com amigos Se corresse mal Ia correr bem a seguir Na próxima noite Nesta altura Compro Não um baixo Mas a minha primeira guitarra Na altura Os Enfim Aqueles starter kits Que vieram mais baratos E então comprei Uma daquelas guitarras Da Epifone Feitas de contraplacado Com os amplificadores Mais baratos Da Pisto Surgiu Eu andava No décimo primeiro ano E o Miguel Coutinho E o Jorge Belo Estavam com o Jarakiri E precisaram de baixista Estava outro moço Na bateria E o Plácido na voz E então acharam Que eu era uma boa escolha Para baixista Para mim o baixo Era um Um pau com cordas Mesmo a Rua do Jordão Não era no clube Não Não era no clube Depois disto O Jorge Belo Na altura Andou à procura E acabou por falar com o Bernardo Que tinha a sala dos Purple Angels Que tinha uma renda alta E aproveitaram para dividir com alguém E aproveitaram estes putos Queriam ter uma sala grande E acabaram com a maior sala Do clube Com o Bernardo a emprestar A emprestar nos monitores fabulosos À Malta Para nós tocavamos Que era um luxo Eu acho que nunca mais voltei a ensaiar Num espaço daquela categoria Entretanto Eu acabo por sair Já não me consigo lembrar Por um porquê E depois lembro-me que alguém Alguém os safou Já não me lembro se foi o Chico O Chico ou o Ruben Que os safou no baixo E acabaram por dar um concerto organizado Acho que foi com o JCP E também tocaram nos capas negras? Com muita gente Foram muitas bandas Foi tarde e noite Depois disto Eu vou para a faculdade Vou para Lisboa E começo a tocar menos mal Guitarra Continuo a não ter um baixo E entretanto conheço uma malta em Arroios Que organiza Que tem uma associação A Associação Zapanói Eu organizava umas jam sessions No Liceu Camões Todas as sextas-feiras Aquilo era uma animação Parecia lá monte Eles faziam Acerca do Zapa Eles faziam O festival de verão Que era o Zapa Mundo E o nascimento do menino Que assinalava a data de nascimento Do Frank Zapa Que era ali muito próxima do Natal E no Ou seja, eram mesmo fãs do Zapa Sim, sim, sim Todos E eu acabei por me tornar também um fã Do trabalho do Zapa Não, conhecia muito pouco Conhecia uma ou duas músicas Que me tinham mostrado por piada E na altura Ia-se fazer o nascimento do menino E eles só tinham uma banda Uns alemães E não tínhamos nenhuma banda portuguesa Na altura para tocar Então o que é que se fez? Reuniu-se toda a gente Lá no Clube Atlético de Arroios E perguntaram Quem é que toca isto? Quem é que toca guitarra? Quem é que toca bateria? Quem é que toca baixo? Então mais uma vez acabei no baixo Mais uma vez alguém me emprestou É o destino Sim Mais uma vez alguém me emprestou um baixo E num mês Ensayámos muitas vezes Éramos três portugueses Uma italiana e um holandês O problema era sair do papel Entretanto eu volto para Volto para Castelo Branco Tinha ido a um ensaio de Nerva Que foi no clube Na sala dos tiros Dos tiros-bombas Na altura Os Nerva queriam-se juntar novamente Acabaram por não se juntar Eu estive em casa do Piranha E já não me lembrava disso O Piranha ensinou-me Uma música no baixo Num baixo de cinco cordas Que ele lá tinha Dá sempre jeito Aquela quinta corda Para posar o polegar Eu não sei porque Toda a gente gosta muito de mim Para ir a um ensaio e nunca mais Ainda há pouco tempo Estive num ensaio também Com os tiros-bombas Socos nas trombas Nunca mais ninguém me disse nada Venho lá ao café Foi onde até conheci o Beato O Ema O Piranha O Miguel Ainda vi lá um concerto dos tiros-bombas Nunca mais me esqueço Foi fabuloso O Piranha Já não me lembro se estava de cá Acho que era Bandolim Também O Zé Corral Aparece como uma ave Já não me lembro se era uma galinha Se era um gancho Se era um pru Mais uma vez E depois Quando eu já estava a viver cá Surgiu a oportunidade De ir tocar com os Don't Feed the Leaches Na altura Acho que o Ema nem tinha bem O nome decidido Mas já tinha Já tinha muito material Muito material E para o baixo Mais uma vez Tinha Já tinha muitas ideias Já lá tinha estado Assim as coisas que eu ouvi mais Tinha sido do Luís Do Luís Nunes E do Zé Corral Acabei por pegar Pegar nas coisas Que eles já tinham feito Para algumas músicas Porque acabavam por Fazer já parte até Da estrutura das músicas O Zé Corral Estava sempre nos ensaios Quando ensaiávamos Lá na sala do fundo Do clube E na altura A Band Era o Bargao Na bateria O Nuno Dias Na voz O Ema na guitarra Naquela guitarra Naquela epifónica Parece um cavaquinho Pequenina E nós ainda Acabámos por gravar Gravar três temas Com o Francois A versão dos Dos Doors E a Strike Back E a Strike Back E a Wait For Me Tal música do Coal Wait For Me Ficou Acho que ficou muito boa Que era uma versão de uma música dos anos Sim Sim Eu lembro Eu lembro disso Nós passámos noites lá no clube Principalmente quando já estávamos na outra sala com a coluna Passámos muito tempo de ouvir músicas Fossem coisas do material do Gizumi Fossem coisas que o Ema já tinha pensado Pós-Donte Fideliches E que estavam na gaveta E que acabámos por pegar nelas outra vez Como a Busco, por exemplo A Busco foi gravada com Não sei quem era a vocalista Era um par de morder Não sei quem era a vocalista Mas sempre gostei muito daquela gravação Esse concerto aí Foi fixe Muito público Cheio Perto do Natal Acho que isso já foi em janeiro, fevereiro Ou não Não, isso foi o... Foi em inverno? Foi Foi inverno Sei que foi no inverno E... Epá, nos primeiros acordos Pois foi Rebentou O Ema estava a tocar com o Marshall Valsight Que eu tinha na altura Epá, a primeira coisa que acontece é a coluna estourar E safou-nos o Didas Que lhe emprestou o vox que ele lá tinha E conseguimos tocar ali O par de cantigas que nós tínhamos Para tocar na altura Epá, eu sei que não me ouvia o concerto inteiro Nós estávamos... Não tínhamos munição A nossa munição era amplificadora Então passei o... Passei o concerto todo a tocar assim Encostado ao... Encostado ao amplificador A ver se percebeu Se aquilo soava alguma coisa Epá, mas o concerto correu bem E depois disto nós vamos dar um concerto Mas este... Este foi o concerto que eu gostei mais Porque a munição estava melhor E tínhamos, para mim, muita gente Para aquela hora Porque nós tocámos Cinco da tarde, seis da tarde O concerto correu muito bem Tinhas conhecido a Vanessa há pouco tempo Sim A tua Vanessa Também é a Vanessa Esse concerto, pá, eu gostei muito E para mim foi... Pá, tocar a Avanir Para os For The Glory Para os Matarratos Os For The Glory que era uma banda Que eu desde... Desde que andava no secundário Quando eles lançaram Primeiro o álbum deles Sim Eu lembro muito Pá, eu queria vê-los E o que é que me acontece? Pá, eles começam a tocar A Drowning Blood Pronto, o nosso concerto já passou Estou sossegadinho da minha vida Pá, um amigo meu tropeça Não mocha E vem de cotovelo Contra o meu nariz Eu rebentei o nariz todo Pensei Bom, isto sangra Vamos estancar isto E lá passa Não passou Fui ao hospital Voltei do hospital Já só apanhei os Matarratos Até hoje Eu estou à espera A ver se vejo-vos For The Glory novamente Eles agora acabaram Mas eu ainda tenho fé Que o Konga Resolva Resolva voltar a fazer alguma coisa No baixo Depois eu acabo por sair E passado um tempo O... O Ema O Ema convida-me Para ir para a guitarra E ele passar para a voz Ou seja, fiquei Eu na guitarra O Ema na voz O Baragão continuou na bateria E... E eu falei com um colega de trabalho Na altura O João Figueiredo Pá, era um puto trabalhador Ele aprendeu Aprendeu com alguma rapidez Sim, sim, sim Muito rápido Não há alguns ensaios Ele até No primeiro ensaios Pensei Será que dá? Pá, no ensaios seguinte Quem me dera a mim ter Ter aquela capacidade De trabalho Para conseguir Pá, num mês Aprender Aprender aquelas músicas todas Não eram linhas de baixo Propriamente Fáceis Exato E comigo como guitarrista Acabamos por dar O único concerto Foi um concerto Pá Eu não me lembro De ver o Ema Tão Tão entusiasmado Para um concerto Como aquele Porque era Era o concerto De homenagem Ao Bernardo Até o Ema Fez questão Que houvesse Que houvesse Uma cover Dos Do Escrime Loucura Ou seja Estivemos a ouvir Um CD Do O Raia Lab Que tinha Não sei por carga De água Há uma Há uma música Do Manuel João Vieira Lá Ao Portugal Alcatifar Não percebo porquê Mas pronto Pegámos nesse CD E no tema Que os Crime Loucura Tinham lá E fizemos Uma versão Eu quero acreditar Que fizemos Alguma justiça À música E Eu vou saltar Já para o episódio É engraçado Porque acaba por sair No No encadeamento O Ema Como estava Muito nervoso Qual é que é A pressão mágica Para o nervosismo Para os músicos Acho eu Nós bebemos Umas cervejas Com a comida O Ema Preferiu Vinho do Porto Os 3 ou 4 Ou mais O Ema Algures Ali no café E no digestivo Perdeu-se E No Quando estávamos No café das Palmeiras Eu pensava Bom Isto ainda pode correr bem Até que Nós chegamos Ali à Pronto À porta da alternativa E o O Bernardo Estava com Com o filho Pequenino E ele tinha Uma espada De espuma Epá E o O Ema Eu nunca ouvi assim Aparecia um lobo Atirou-se À espada De espuma Arrancou-lhe um bocado Com os dentes Epá E o coitado Coitado do miúdo Começou a chorar Ele começou a chorar E o O Ema Como é um gajo Sensível E tal Mas estás a chorar Porquê Só que a certo ponto O Ema Achou boa ideia Baixar as calças É para ficar com o ventre Mais à vontade Para vender Tu acabaste Tu baixaste as calças E Aí fiz questão E as chorolas Também Ah ok Começaste a mandar A malta Palmas moradas Tu disseste assim Uma série de coisas Muito elegantes Epá E eu na altura Na altura Nem sabia onde me enfiar O concerto acabou E o que é que O que é que as pessoas De bem Fazem Estão a arrumar a trouxa Não é O Ema Ainda com as calças Ainda Não tinha vestido as calças Está com o megafone A barrar connosco A dizer Ainda não tocámos a strikeback O que é que vocês Estão a fazer Que nós ainda não tocámos A strikeback E nós já tocámos a strikeback Não tocámos nada E lá continuava ele Com o megafone Epá Por pouco Ele não começava A cantar a música Sozinho Mas epá Na altura Eu sempre tive Assim Muita timidez De palco E por isso também Acabei por ficar um bocado Epá Não sabia onde me havia De meter com Com aquela cena Mas acabou por ser Um Das poucas cenas Que nos lembrou Aquele Aquele valia tudo Do clube Epá As pessoas estão em família Epá pronto Ele está-se a passar Um bocadinho esta noite Mas Epá E lembro-me E lembro-me Só recordação Aquilo que acabo Por me lembrar mais De Desse concerto É de Epá De Bernardo De Bernardo Ter ficado mesmo Tocado com Epá Com aquilo que fizemos E que foi Mais que justo Porque Primeiro A primeira e a melhor Sala de ensaios Que acabamos por arranjar Quando eu era puto Foi o Bernardo Que arranjou Lembro-me do Bernardo Em todos Todos os concertos Que eu vi em Castelo Branco Nunca falhou a ninguém Sempre tentou ajudar A malta mais nova Sempre Aliás Talvez mais do que Às vezes acaba por haver Muito Uma vontade de ajudar A malta da tua geração Os teus contemporâneos E o Bernardo nunca teve isso Ele sempre percebeu Que quem precisa mais de ajuda É a malta mais nova Porque Porque está a entrar agora Num mundo Que ainda não Que ainda não conhece E E por isso mesmo Ele merecia Merecia muito Aquela Aquela homenagem E E vê-lo assim Sentido com aquilo Mostrou-me Mostrou-me Mais uma vez Que ele tem Uma humildade Que poucas pessoas têm Poucas ou nenhumas Como ele Como ele Acho que há poucas Isto acaba Por que eu li Um bocado O meu percurso Eu depois passei A tocar covers Com os For Now Mas estás ainda Sim Estou ainda Mas agora Não vou ter Não vou ter tempo Portanto acho que Me vou dedicar mais A tentar ir compondo Algumas coisas em casa Porque agora tenho Reventado de dinheiro É Num sampler Num sintetizador Numa drum machine Vamos ver Se consigo fazer alguma coisa Portanto agora Que eu contei Que eu falei um pouco Daquilo que é Que é a minha história A minha opinião É isso A minha opinião Sobre a música Em Castelo Branco Existe sempre Algum saudosismo A cena musical Em Castelo Branco Era Era vibrante Nos anos 90 Mesmo nos anos 0 Sim Exatamente Só que os tempos São outros Na altura Se calhar É pena Na altura Nós não termos Bons registros Ou seja Conseguimos ter Um ou dois álbuns Com boa produção E boa qualidade Dos Gizumi Dos Feel for a Killer Dos Apatite P Enfim De todas as bandas Que nós tivemos Hoje nós temos Essa vantagem Ou seja Já não há tantos concertos Já não há Um espaço Como havia Mas Nós vamos ter Um registro De Da malta Que anda a tocar agora Por exemplo Se os Wacadélicos Tivessem aparecido Há Há 15 anos Eles não iam ter A oportunidade De De gravar Com aquela qualidade E isso significaria Que os miúdos Daqui a 10 ou 15 anos Não iam ter a oportunidade De ouvir aquilo Com qualidade Ou seja Só podiam Só podiam ouvir Contar Ouvir dizer De amigos De amigos mais velhos Como aconteceu comigo Eu tenho uma pena Imensa Porque já ouvi Já ouvi gravações Gizumi Que o Ema mostrou Eu tenho Tenho pena De não os ter visto ao vivo Tenho Mas tenho mais pena De não haver Um Um registro Com qualidade Com boa captura E boa produção Do Gizumi Mas não tem a qualidade De produção Que teria hoje Claro Mas é É um paradigma Diferente Não é necessariamente Melhor ou pior Até porque Começamos a Começamos a ter E com isto Acabo por responder Um pouco Aquilo que Que seria a questão Se faz falta Um grande festival Que há Penso que foi o Granada Que falou daquele período De estagnação Depois desse período Para mim E depois de se ter feito Fazia-se o Bastard Rock Foi assim das primeiras tentativas Que eu me lembro De ter feito uma coisa recorrente Mas depois do Bastard Rock Foi o GD Que Epá Ele que viveu Estes tempos E que percebia Que fazia falta Um festival Começou a fazer O United Onde aliás Tivemos a oportunidade De tocar Uma vez E todas as edições Correram Superbais Deu-se a oportunidade Às bandas de cá De tocarem De tocarem com bandas Com bandas Que já têm Algum Algum Traquejo Eu acho que faz falta Assim Tenho imensa pena De Que o GD Não tenha continuado A organizar o United Mas acho Aquilo que E apesar de tudo Ele continua a fazer Fazer muitos concertos Agora no Espaço Fogo Acabam por ser Os Grupos pequenos De duas Três pessoas Quando não é só uma pessoa A fazer O levantamento Dos pesos pesados Claro que com a ajuda Depois de muita gente No próprio dia E na logística Do dia e da véspera Mas quem acaba Por fazer aquele trabalho Que é o trabalho De um ano De estar a contactar Pessoas A tratar de licenças Enfim A tratar daquelas coisas Que são chatas Mas que permitem Que as coisas aconteçam E que não sejam interrompidas Acaba por não haver Muita gente E o GD Nisso Tem sido A principal Figura E acho que não lhe tem sido Dado O devido crédito O devido crédito E acho que Acho que lhe devia ser dada Ajuda Não no dia E na noite Que tem havido Muita gente A voluntariar-se E a trabalhar Sem pedir nada Em troca Nos festivais Mas alguém Que durante o ano O ano todo Ajude Enfim Ajude o GD A fazer estas coisas Acontecer Eu lembro-me De um De um concerto Eu já não me recordo Quais é que eram As bandas Lembro-me que Vinha aí o Chegue A Amato Vinha o Chegue Tiveram os Carta Alterada E teve a banda Já não me lembro Se foram os Escape Banda do Do Carlos Reis Do Scobe Sei que tocaram Os Carta Alterada E entretanto Jogou a polícia E interrompeu Interrompeu o concerto Já não tocou o Chegue O Chegue que era o Era o último E pronto Era o que A maior parte das pessoas Queriam Queria ver Porque acho que nunca Tinha estado Cá em Castelo Branco A parte burocrática Eu até acho que Hoje em dia Digo isto se calhar Porque o O GD Nunca deu ponto Sem nó Nestas coisas Ou seja Sempre estudou Sempre estudou muito bem Muito bem a coisa E não Nunca tratou Das coisas às cegas E sempre viu O que é que era preciso E sempre tratou Da papelada Toda Que era precisa Para este tipo de eventos É assim O apoio Não Não é só monetário É também de infraestruturas O Cine Teatro É um espaço fabuloso Para Para apresentações De álbuns Mas também é preciso Sim Mas é preciso Um espaço mais informal De concertos Tu teres uma associação Que teres uma associação cá E a Câmara Acabar por delegar A organização de eventos Com os devidos apoios Nessa associação Só que para isto É preciso É preciso haver pessoas E é preciso que Que haja Os apoios Que falamos Não é? Não estávamos a falar Do espaço O Cine Teatro É bom sim Para apresentações Mas tu não tens Aquilo que Aquilo que tens Com Por exemplo O Coliseu de Lisboa O Coliseu de Lisboa É uma sala Muito pequenina Não sei sequer Se o Cine Teatro Não será maior Que o Coliseu de Lisboa Só que O Coliseu de Lisboa Tem a possibilidade De remover as cadeiras E temos uma sala De espetáculos Onde as pessoas Podem ver Um concerto Em pé Onde Se há um Concerto de música Mais pesado Pode haver Pode haver Moz Pode haver Crowdsurfing Ou até Stage diving Pronto É adaptável E o Cine Teatro Não tem isto Portanto Quando falo De uma sala De espetáculos Mais intimista Mais intimista Não Mais informal O Cine Teatro É intimista Falava de uma sala Neste sentido Onde as pessoas Possam Ver o concerto De pé Onde possam Beber uma cerveja Enquanto Enquanto Veem o concerto Um pouco Aquilo que acontecia No clube Acho que isso seria Benéfico Até porque Nós às vezes falávamos E lembrávamos Da SPA Como uma Uma sociedade Que nasceu Fundada no início Do século XX Como Uma Uma associação Para a defesa Dos interesses Dos músicos Dos artistas Mas não é Deixou de ser Deixou de ser E acabou por se tornar Uma Uma sociedade Altamente corporativista E que E que acaba Por só Apoiar Os interesses De músicos Já consagrados E que não Precisam De apoio As finanças Do músico A SPA Acaba por não Proteger Os músicos Que realmente Precisam De proteção E acabei por pensar Numa coisa Mais ao Nível Se calhar Do conselho Ou do distrito Criar uma Associação Onde 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 as pessoas Que realmente Precisam De ajuda Para começar Das pessoas Que precisam De ajuda Para ter licenças Para tocar Que pudessem Ter alguma ajuda Neste Neste sentido Mas enfim Foi só uma ideia Só que Ideias Há muita gente Com ideias Por exemplo O GD Tem tido Imensas ideias E foi executando E tem executado Tem executado Muito E acho que Nos últimos tempos A vitalidade Temos tido Em Castelo Branco Em termos De Concertos Acaba por se Dever muito A eles Mas nós também Temos agora Uma geração De De miúdos Que Que tocam Eu não me lembro De ver Tanta gente Com Com tanta qualidade Mas quando falo Do ponto de vista Criativo Falo Não só aqui Mas Do ponto de vista Nacional Internacional Acho que existe Muita estagnação E o Gimba O Gimba falava Falava disto Que é curioso Numa altura Em que tens Mais ferramentas Do que alguma vez Tiveste Tens Uma Uma falta De ideias Como nunca Tiveste Isto também Pode ser Uma impressão Minha Por Por a indústria Também estar Muito homogeneizada E saturada Não Não diria saturada Mas homogeneizada De Produzir Acabar por produzir E promover Músicos Muito semelhantes E acabar por deixar No underground Constantemente Já não haver Uma caça De talentos No underground Como havia Nos anos 90 Procurava-se Coisas diferentes Sim 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 Exatamente É isso mesmo Acabas por ter Uma produção Produção não Mas Marketing Da música Em série Ou seja Onde procuras Coisas semelhantes Porque sabes Que o público Atualmente Acaba por Por ir à procura De coisas semelhantes De coisas semelhantes Apera 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 Amém. 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 Amém.